oi 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 a senhora tomando choque de vinho valeu jackson trabalho de mim foi pra servir tem uns 10 anos eu falei que você devia aqui você devia valeu é oito Ah, 18! Ah, 18! Ah, 18! Ah, 18, valeu! Valeu, cara! Valeu, Anderson Marelli! Parada, começou meio dia, o maluco ficou até às 6 da tarde. Vocês falam que do maluco foi, não tinha fechado conta de nada, é igual a vez de qualquer coisa, penso que eu quiser, você faça o que também quiser, foda-se. É o que é isso, né? Não, mas a gente não pensa assim, cara. É você, eu mesmo. É, cara. Prestação não precisa. A gente até fala. A gente fala e tal. A gente fala e tal. Trabalho, vamos falar da tua merda também? Tem que dar graças a Deus lá, que o cara escorregou e chutou e enganou o goleiro lá. Senão ele não ia conseguir fazer gol. Não chuta, pô! Fica lá atrás, uns 11 lá atrás. Também Pedro Raul também, vou te falar. Só tudo aquilo ali, só fez a falta que ele esteja empurrando lá, empurrando o Mateuzinho. A única bala que ele esteja empurrou, empurrou para trás o Mateuzinho. O Matinho, Pedro Raul, gostoso, grande, forte, peludo. Uma barba por fazer, espetáculo. Ele era muito claro. E empurrou o Mateuzinho na hora do gol ali, arrumou ali. Um gol, né? Um gol segurou. O Mateuzinho junto assim, o cara caiu, fez o gol, caindo. Fez o gol ali. É o Goiás também, vou te falar. Time de Jair. Jair, como é o nome dele? Jair, Jair. Desventura, desventura. Desventura. Não dá, né? Dá lá uma raga. Dá uma raga. Estamos a 18 jogos. 18 jogos invictos. O pessoal reclamando muito do Dorival, querendo o Pornetal Dorival. Achou um absurdo o Pornetal Dorival. Pelo menos agora. Deixa pra cornetar. Dois jogos. O Flamengo não perde. Nove deles foi com esse time aí, que a galera tá aí sentindo. Esse aí vai, maluco. É temoso. Fica estalando o time, o caralho. Metade, né? Metade, né? Jogou fora. É, pô. Jogou fora. 9-9 é o Brasil. Não sei o quê. Não, pô. Tá aí. Esse time, esse time que a galera tá julgando. Tá em vista. Ele matou pro Palmeiras lá. No ponto, o time titular do Palmeiras. O Palmeiras não ganhou porque o Lázaro, que aliás já foi também. Vá com Deus. Foi um bom do Cacete. Passou pelo Gomer lá. Na hora de fazer o gol, chocava no meio da área. Foi no caso, foi em cima do goleiro. Então, ia ser 2-0. Fechava o caixão ali. O time reserva. Quase, quase. Mas muito, muito, muito. O Palmeiras lá. E ganhamos do Atlético Caralhães. Ganhamos do Atlético Correio Mendes. Temos goleado em todo mundo. Então, o time continua em pique. Assim como o time do Flamengo, que tá 18 jogos nesse jogo. Então, mantém lá a estratégia dele. Vai com essa estratégia. Tá muito certo. Tá certo. Poderia ter ganho de um monte. Poderia ter ganho de um monte. Tanto é isso. Temos três jogadores já ganhos. O Cebolinha é inacreditável. O Cebolinha não se criou ainda. Ah, mas ele tá fora de fome. Pô, tá quase dois meses jogando já. Acho que o oitavo jogo, ou nono, que ele entra como titular. Não dá sequência em uma jogada sequer. Nenhuma jogada. Não acerta um triplo. Não faz muito jogando. Não dá um passe certo. Não dá um fute certo. Ontem, ele recebeu um passe do... Um passe já vinha mal quando saiu do Santos lá. Então, ele já vinha mal. Então, eu não tinha essa expectativa realmente. Agora, quanto ao Cebolinha, eu tinha até expectativa que o Bruno Henrique não joga. Eu falei, pô, vai ser o reserva espetacular ali pro Bruno Henrique. Bruno Henrique não tá jogando só jogando aqui mesmo. Pô, mas tá difícil, cara. E eu falei no início do jogo. Falei, cara, vai ser difícil. Falei com o Romulo. A gente tava num motel. Aliás, a gente tava aqui no WhatsApp. Eu falei, porra, Romulo. Vai ser difícil. Mas jogou com Cebolinha, Marinho e Vitor Hugo. Cara, foram os três. Os três inúteis no primeiro tempo do jogo. Absolutamente inúteis. Flamengo, se entrar sem os três, estaria no mesmo. No mesmo. Jogou absolutamente nada. Flamengo, jogou sem atacantes. Não tinha atacantes. Tanto que quem fez o gol lá foi o bom menino, o Matheus França lá, depois da cabeçada do Eduardo Pereira lá. Então, jogou muito mal o Flamengo. Arrumamos empate. Ficou difícil. Já estava difícil. Agora ficou muito mais difícil ainda. É difícil o momento de perder quatro jogos. Rogério Senna já disse que vai botar todas as fichas dele na sul-americana. Bate, que não só explica. Até foi uma, entre aspas, boa sorte do Flamengo, que ele se classificou lá e vai continuar botando as fichas todas. Na Copa Sul-americana que ele pretende ganhar. Não sei se ganha, mas pretende ganhar. É um jogo importantíssimo. Na quarta-feira, time completo. Aí sim, time completo. O time jogou sem Gabigol, sem Pedro. Seu Arrascaí que entrou só no segundo tempo. O Edson Ribeiro disse que o Dorival falou que ele matou mal antes do jogo. Ele estava se sentindo bem. Ele teve como encontro lá no Messiário. E jogou bem. Inclusive, ele, o Thiago Maia era bem. Agora, o resto do time. A saga foi muito bem também. Davi Luiz botou no bolso lá o artilheiro do campeonato. Ver nada. Só foi ver que ele não chegou nem a ser uma falha. Foi uma cagada de gol. O cara caiu, se o gol enganou. O Santos, que aliás é um bom goleiro, mas pouco fez. Pouco fez durante o jogo. Pouco fez. Pouco fez. O Goiás pouco incomodou o Flamengo. E poderia ter saído do campeonato. Não passou nem perto. O Léo Pereira não passou nem perto do goleiro. Nem perto do goleiro ele passou. Nem perto. Entendi essas duas demais. São jogos diferentes. 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 Para um, a foda. No outro, não. Mas independente. O partido estava ficando o jogo. O problema, o problema. O problema é esse. Tem vários, né? O VAR tem que ter critério. O VAR tem o mesmo tempo. Tem vários doidos. Não, não interessa que seja doido, não. Não vai ter que ser doido, não. Ele sequer é, não é? Mais bem claro que tem alguma coisa errada. É óbvio que tem alguma coisa. Não valem as coisas erradas. É verdade. É verdade. Não é uma prova. Não é uma prova. Obrigado. A saúde deles está comprometida, né? É coisa de família, né? Família, família. Ela tinha o pé inchado, né? Tem os dedos inchados. Não, o pé deve ser bem inchado. O pé deve ser inchado. Oi, meninos. Tudo bem? Aqui é a Lei. Estou aqui na minha caminha. Estou descansando. Oi, Tavares. Saudações ao Brinegro. Carvalho. Beijinhos pra vocês. Agora é sério, gente. Nossa, fica tranquilo que o Botafogo está me ajudando bem. Ontem já não foi lá essas coisas com a Fortaleza, mas deu pra um jogador do Bolívar do América Mineira sem um alunicão. Isso é muito bom. Tem ligado no Curitiba. e vai passar por o Guar. Eu estou preocupado. Eu estou preocupado. Entendeu? Eu torci aí pro Fluminense e pro Corinthians pra ver se dá uma final de Copa do Brasil aí. Carioca. Vai ser maneiro. É isso aí. É isso aí. O Paulinho vai ficar muito curto, ó. O Paulinho vai ficar muito curto, ó. O Paulinho vai ficar muito curto, ó. Fora da disputa da Copa do Brasil. Fora da Copa do Brasil. Olha ele aí, ó. Boa tarde, boa noite. O Paulinho vai ficar falando pro Flamengo. O... 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 Tavares. Bom dia, Tavares. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. O Pelu não morre no estadístico, não. O Pelu só morre na bosta. Você falou ontem que o Flamengo já é campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. A produção a 한번 morrer ... O Flamengo já nem acabou naquele local Sia Farm, não. É claro a really? Mas a場所... A paz, devido no mundo paralelo, né? Divido no mundo paralelo não é? E é um valor. Realidades, ó. Que siamo, cheio de medo, ó. ... �wanque, arkaro. Foi tudo perto de ter medo que a pessoa... Humildade é para os pragos ... Sotrouges. Uma joalinha é ... É maluco. O que é o Zinho? A Cá de Cláudia da Peribória. Pelo Zoom. Seja Peribória pelo Zoom. Pelo Zoom? É. Que Jesus é a charmeira, ó. Fala galera do Pop Bob. Saudações pro Papa. e não vai parar. E com respeito a galeteria de prima, nosso tatá aí estava virado, ele estava chateado, Fala chateada, afinal de contas ele estava com cima do luto, a irmãzinha dele na prova já faleceu, então ele enfiou o pé na jaia, aperturada. Então, entendeu? Prajolinha, vamos procurar aquela ideia, procurar aquela ideia pra ver as palavras que vocês vêm visitar aqui, tá? Pega o 393 aí na praça Tiradentes, pra gente chegar lá. Pra praja! Prajol, ela já tá se focando, maluco, mano. E aí galera do Pop Bola, bom dia! Acabei de assistir a live dos Calheiros aqui. Cara, vocês pegam muito do pé do cara, mano, né? A live dele é maneira. Quer dizer, a live de geral é maneira, cara, eles falam que eu sou Flamenguista e acho sensacional. Mas assim, a galera pega muito do pé do Calheiros, mano. Olha aí, Calheiros, continua, mano, para não, esses caras são bobão. Que parece que é uma engorraba, né? Porra, engorraba, hein? Porra, engorraba! Ô, López, o Velho Duda. Velho Duda tá preocupado com o Botafogo. O Botafogo tem um péssimo movimento que vai em casa e o Botafogo com a América Mineira, né? São umas palavras bizarras, assim. O Botafogo tem a segunda melhor campanha em casa e a segunda melhor campanha fora de casa. Ou seja, o Botafogo faz um campeonato que não tem milhões de campanhas fora de casa. Não parece nada. Os melhores partidos, embora eu acho que o Botafogo nem tenha jogado em casa, ou seja, no caminho agora, são fora de casa. Os melhores resultados são fora de casa. Eu acho que os 18 campos fora de casa contra, sei lá, 13 em casa, é desastre. Os melhores resultados são fora de casa. A não ser, por exemplo, o Botafogo fez o fenômeno nas três campanhas fora de casa. Mas não justifica. Tem uma área para ajudar. Não, 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 não faz o menor sentido. E o pior não é isso. Tem gente que arrancar uma vez, com as campanhas, jogando e ganho. Fazendo gols, fazendo resultado. Aí, quando foi ligado, foi ligado, foi ligado. Aí, o que que acontece? Empata zero a zero. Aí, o time está vaiado. É óbvio que tem que vaiar mesmo. Todo mundo me satisfeita. Nem pela produção, que a produção foi até legal. Mostrou-lhe mais uma vez. Então, o acerto gigantesco da contradição dos Kiko Soares. Pô, que centroavante bom, mano. É impressionante quando toda bola que vai pra ele, quebrada, lançamento, que for. Quebrada, inclusive, é pro goleiro. Pá! Com o lançamento. Esses dois, sei lá, oito, foram no gol. O goleiro pegou, a bola bateu atrás, empateu. Enfim, foi na direção do gol. Só isso já é um absurdo. É sacanagem. A diferença que faz você ter um centroavante que sabe minimamente... Gente, deixa o like e se inscreve. E o sininho tá aqui embaixo pra ativar todas as notificações. Falou, galera. e... Eéé... Um jogo que nobody tandos do jogo. Um jogo que nobody... Um jogo que nobody... www. 자기息 901. Um jogo aí. Um jogo até essa getaccada. Um jogo até esse aééééééééé 같습니다. Esse cara é o time ficou bem, mas nunca é ó... E aí não é muito danagem. Tem que fazer o resultado. Tem que fazer o entrego... Nada muito bem. Tom falou, galera. Deve ter muito tempo aqui. Então, eu tenho a insensão de sapo desses colhedores de melhora, desses malucos que...